Vamos, criançada. Rebenta a bolha, rebenta a bolha, rebenta a bolha. Pois hoje temos connosco um jovem de 37 anos, casado, uma vida perfeitamente normal, com uma pequena coisa, ele ainda não aprendeu a andar. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que isso acontece? Mas é por opção, você não quer, mas porquê que não quer? Ouça, não tenho paciência. Então como é que se desloca? Não é de rastos. Não, não é de rastos. Eu sempre tive tudo o que queria, graças a Deus, e estava em casa dos pais, não sei o quê. E há um dia que o meu pai, do nada, começa a dizer, Henrique, o Henrique tem que andar de um lado para o outro, e eu disse ao pai, mas vou andar como? S. Sei lá, vou meter um pé à frente do outro, como vocês fazem, sei lá, não tenho paciência para andar, tenho paciência para pouca coisa. Sim, mas andar, de facto, eu sou forte. Sim. Como é que eu hei de explicar? Como é que se chama? Vasco. Exato, que eu não ouço, desculpem, mas eu não ouço isto. Eu explico da seguinte forma. Eu, por mim, eu deslocava-me de toda a maneira, e feiti-o, mas menos a andar que me canso imenso. Percebe? Eu acho super fácil as pessoas que metem um pé à frente do outro, e que vão andando, e não sei o quê. Há pessoas que metem um pé à frente do outro, com uma velocidade extrema, que até há que se chama... É correr. É correr, exato. Mas eu não tenho essa aptidão. Percebe? Não tenho essa paciência. Mas já experimentou? P. Pois já, pois já. Só que caio ao segundo passo, caio de cansaço. Então como é que veio? Exemplo, como é que veio aqui à rádio? Como é que veio? Pronto, aquilo parou à porta de casa, e eu peço à minha empregada, que é queridíssima, para me levar ao colo até lá abaixo. Ok. E ela disse, sim, senhor. Mas não tem elevador? Ela leva... Não há elevador? Não. É uma moradia. É uma moradia. É uma moradia. É um palácio antigo do século. Ah. Ah, sei lá. Não tenho paciência também para estudar. Eu não tenho paciência. Ok. Então a sua empregada levou-me ao colo? Sim. Ela. Luísa, leve-me ali ao colo lá abaixo. Dê. Deixe-me dentro de um carro. É. Mais para o lado esquerdo. É. É, sim, exato. E ela colocou-me. E eu pedi ao senhor... Aliás, eu nem pedi, que eu tenho pouca paciência para estar a falar e não sei o quê. Também quero ter cansa de falar. Diga, cansa-me mesmo. Ouça, cansa-me mesmo. Você deve estar de riado neste momento. De riado, estou cansadíssimo. E eu já tinha me enviado, através do telefone, lá ao sítiozinho para onde ele me ia levar. Que é aqui? Que era na rua, não sei o quê. E ele trouxe-me aqui, pronto. E entretanto pedi-lhe à senhora da portaria para me pegar o colo. E trouxe-me até aqui. E trouxe-me até aqui. Mas não é nada que o entusiasme mais... Ah, eu gosto imenso de... B. Basquetebol. Quando era mais novo, nunca olhava a jogar, nunca olhava a jogar? Não, não, basquetebol, mas na Playstation. Ah, ok. Eu gosto imenso de estar ali entre si. Estou sentado. Só cansa-me imenso os polegares. Ah, ok. E entretanto deixei, que eu já tinha os polegares insistidíssimos de jogar àquilo. E entretanto deixei. Mas gosto de outras coisas. Eu tenho hobbies. Tenho. Atenção, tenho, tenho. F. Fumar. Mas isso é fazer isso. Mas isso não dá trabalho? Dá-me imenso. Mas é ir comprar o maço. Mas eu não vou. Normalmente peço à Luísa, à minha empregada, que queridíssima. Ó Luísa, vá comprar o maço de tabaco. Ela no outro dia até me disse. Ó menino. N. Não. E eu disse. Ó Luísa, você não me obriga a dar um estar lá, Luísa. Isso também dá para trabalho. Só que eu comecei por levantar a mão e depois disse. Ai, não, deixa-se estar porque eu não me para dar o tal. Ai, isto passou do homem, que nunca aprendeu a andar, para um homem que não tem paciência para nada. Ele não tem nem para andar. Não tem, não tem. Se não andar é só o começo. Exato, exato. Comercial.